. 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 Come, safado. Come. Bicho safado. Quer comer na mão. Tome. Toma aí. Bicho quer meu dedo, não. Para comer o coelho, não é o meu dedo, não. Toma. Pega. Pega. Toma. Toma. Pega, bicho safado. Pega o meu de branco, né? Vai apanhar aí, viu? Pega o meu de branco. Pega ele, branco. Pega ele, branco. Pega ele, branco. Ele quer comer outras coisas. Pega seu. Olha o teu aqui. Bicho safado. Toma. Olha. Toma. Toma, bicho safado. Pega. Olha. Toma. Toma. Toma, safado. Toma. Pega. Toma, pega aqui. Toma. Deixa de ser sem vergonha. Vai mexer com o branco que dá para tu. Vai, bicho. Não é, branco? Hein? Vai mexer com o branco. Vai mexer com o branco que dá para 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 o